Portanto, as empresas vão ter de enfrentar determinadas opções, é inevitável. Nós vivemos num mundo evolutivo em que estamos a assistir a uma aceleração no automatismo, na digitalização, no aumento da tecnologia absurdo, brutal. Portanto, estas empresas, mais cedo ou mais tarde, vai se tornar inevitável que elas enfrentem concorrência acelerada, concorrência com base em novas tecnologias. E essa concorrência é muito perigosa se estas empresas não estiverem digitalizadas e já trabalhar no meio. É perigoso porque, primeiro, podem ser concorrência do exterior, segundo, porque as empresas tipicamente digitais têm custos muito mais baixos. Os automatismos trazem custos muito mais baixos. Portanto, há menos mão de obra, há maior capacidade, há mais escalabilidade no que se está a fazer, é mais rápido atingir mais gente, mais objetivos. Portanto, é muito fácil uma empresa que não se digitalize, uma empresa que tente permanecer conservadora, ser alvo e sofrer as consequências da concorrência tecnológica. Portanto, isto já se vê em praticamente todas as indústrias, poucas pessoas indústrias que não enfrentam este problema. Portanto, isto é inevitável e isto vai acontecer. Elas vão ter esse cost of ignorance, o custo poderá ser a própria empresa deixar as próprias empresas perderem-se e serem substituídas. Portanto, é evolução natural, como estávamos a falar há pouco, e, para o seu sentido, isto é darwinismo. Portanto, survival of the fittest.